Um casal que passava pela rodovia entre Bandeira do Sul e Campestre avistou o veículo caído numa ribanceira e acionou a polícia militar rodoviária. No Corsa estava um casal. O motorista Eliel Ferreira, de 36 anos, ficou gravemente ferido e está internado inconsciente na Santa Casa de Poços. Já a passageira, Elisandra Barbosa, morreu no local do acidente. As vítimas são de Bandeira do Sul. Segundo informações aqui, um casal de senhores caminhava aqui pelo acostamento da via e anotaram um veículo no meio do mar. Acionaram via 190, a PM de Bandeira do Sul comparaceu ao local e constatou o acidente, a saída de pista, com 0,1 vítima fatal e o condutor com vida. O comparaceu no local, o bombeiro socorreu a vítima, conduzindo até a Santa Casa de Poços de Calda. E agora nós estamos, sinalizamos o local, a perícia comparaceu ao local e agora vai ser registrado o BO e a vítima fatal foi conduzida ao MR de Poços de Calda. E aí Obrigado.